Olá, eu sou o Héctor e seja bem-vindo a mais um Héctor e Responde. Responde o quê? A sua pergunta. A primeira pergunta perguntada é do nosso querido amigo Genil Solencar, que quer saber por que cometas são menores do que asteroides. Vamos lembrando que eu não tenho a resposta para todas as perguntas. Vou tentar responder essa. Asteroides são objetos rochosos e metálicos que orbitam o Sol. Eles são tão pequenos que não podem ser chamados de planetas. São também chamados de planetas menores. Quanto ao tamanho de um asteroide, encontramos um entrave. Podem ser tão pequenos quanto pequenas pedras. 16 asteroides têm um diâmetro de 240 quilômetros ou mais. Foram descobertos desde o interior da órbita da Terra até para lá da órbita de Saturno. Uma boa parte deles habitam no lugar que chamamos de cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Alguns até passam por aqui. Agora cometas são pedras de gelo com impurezas que se desprendem enquanto eles se aproximam do Sol, fazendo o seu ritual do periélio. Essas impurezas podem ser tantos poeiras quanto pedras. Os cometas vêm da nuvem de Oort, verdadeiro depósito desconhecido de cometas. Porém, muitos cometas vêm do cinturão de Kuiper, onde existe cerca de 35 mil objetos maiores que 100 quilômetros de diâmetro. Porém, cometas são corpos menores do Sistema Solar. Seus diâmetros podem ser até 50 quilômetros. Medindo o diâmetro de cometas é muito difícil. Possuem baixo albedo e, por isso, refletem pouco ou nenhuma luz. Quando estão longe do Sol, à distância de 5 unidades astronômicas, eles começam a exibir uma gigantesca coma em volta do núcleo, além de uma cauda que vai crescendo cada vez que se aproxima do Sol, dificultando a visualização do núcleo. É o que sabemos. O que sei também. O porquê que eles são menores, posso dizer que a maioria dos asteroides são menores do que cometas. Mas, talvez pelo fato de cometas serem mais voláteis, pois serem constituídos de gelo, não conseguiram manter um tamanho muito grande. Embora estejam longe do Sol, podem se chocarem com os outros e se partirem devido a sua constituição fraca. Se não sabemos, vamos pôr a culpa na entropia. Alexandra faz uma pergunta que provoca muita polêmica na internet. O Sol é branco, porque ele é considerado uma estrela amarela e não branca. Nós pôr parte. Jack também ia pôr partes. O Sol é uma anã amarela. Isso porque está na sequência principal do diagrama 8R. Observando e estudando as estrelas por espectroscopia, que é aquela história de decompor a luz branca que vem do Sol, e formamos o espectro do arco-íris. Todas as estrelas emitem luz independente de sua cor, e todas essas luzes podem ser decompostas nas diferentes cores do espectro visível. No caso do Sol, que a luz é branca, é decomposta das cores do espectro visível. Aquelas mesmas cores do arco-íris, porém, a cor mais intensa desse espectro é o amarelo. E por isso o Sol é uma anã amarela e não branca. Estrelas brancas possuem temperaturas maiores que a do Sol. E por isso o Sol não pode ser branca, pelos dois motivos, temperatura e intensidade do amarelo do espectro. Explicações das cores do Sol Comumente, é confundido que vemos o Sol amarelo por causa da atmosfera da Terra. Uma coisa é uma coisa, e a outra coisa é outra coisa. Realmente, vemos o Sol com tons de amarelos no nascer e no pôr do Sol. Tons de laranja, tons de vermelho também. Pois o comprimento de onda dessas cores são maiores do que as outras, permitindo que a luz do Sol seja filtrada na atmosfera da Terra. Deixando passar apenas as cores com maiores comprimentos de ondas. Mas isso é no nascer e no pôr do Sol, quando o Sol está próximo da linha do horizonte. Para medir a cor de uma estrela, deve-se esperar que ela fique no alto do céu, onde a atmosfera não pode interferir nos comprimentos de ondas. Portanto, o Sol é uma estrela anã amarela. E a luz dele é branca. Renato João pergunta o que seria aquele círculo embaçado à esquerda do Cruzeiro do Sul. Ficou difícil, sabe? Mas vamos tentar. Acredito que você esteja falando deste objeto, um aglomerado estelar globular, ou fechado, que é conhecido por aglomerado ômega centauro. Apresentando magnitude 5,33 e visível a olho nu. Não muito, mas se você caprichar, consegue ver. Longe daqui, assim como todos os aglomerados desta categoria, pois estão fora dos braços da galáxia. 15.700 anos-luz nos separa deste aglomerado. Veja esta imagem do Observatório Sul-Europeu, localizado no Chile, mostrando a parte central do aglomerado, em meio grau de diâmetro angular, do tamanho da lua cheia no céu, embora não tão brilhante. A olho nu você não veria assim, pois nesta imagem está representada também a emissão infravermelho, que não é visível aos nossos olhos. Localize você também no céu, o aglomerado estelar globular ômega centauro. E diz aí nos comentários se conseguiu. Caio Gabriel pergunta, por que um eclipse total anular no Nordeste é difícil de acontecer? Eclipses do Sol e da Lua. São, sem sombra de dúvidas, os eventos mais espetaculares do céu. Temos o eclipse solar total, quando o disco está totalmente atrás da Lua. E o eclipse anular, ou ainda anelar, quando o disco do Sol é maior do que o disco da Lua. É quando temos o famoso anel de fogo, quando o disco solar não fica totalmente oculto pelo disco da Lua. Temos o eclipse solar parcial. Durante um eclipse solar, a sombra da Lua na Terra atinge no máximo 270 quilômetros de largura, que é o caminho do eclipse. Fora desta estreita faixa, só é possível ver o eclipse parcial. Fazendo uns cálculos da velocidade da sombra da Lua na Terra, e considerando essa largura de 270 quilômetros, percebemos que um eclipse solar dura no máximo 7,5 minutos, para um determinado observador que está parado. Você já percebeu que um eclipse solar é raro. É raro, porque a órbita da Lua não está alinhada com a eclíptica. Temos aqui uma inclinação de 5 graus. A temporada de eclipses ocorre a cada 173 dias. Em cada temporada, ocorre de 1 a 3 eclipses. Se ocorrer somente 1, será eclipse solar. Se ocorrer em 3, serão 2 solares e 1 lunar. Agora, em um ano, ocorre no mínimo 2 eclipses, sendo os 2 solares e, no máximo, 7 eclipses, sendo 5 solares e 2 lunares, ou 4 solares e 3 lunares. Levando em consideração o tamanho da sombra da Lua na Terra, e a pouca frequência de eclipses que ocorrem em um ano, é fácil deduzir que não é só no Nordeste que raramente ocorre um eclipse total ou anular. E já que estamos falando em Nordeste, dia 14 de outubro de 2023, teremos um grande e glorioso eclipse anular no Nordeste brasileiro. Se eu não for para o Nordeste e ver esse eclipse, prometo deletar o canal. Outra pergunta, Jurisquindos quer saber por que estrelas brilhantes como Sirius e Canopus piscam em diferentes cores quando estão próximos do horizonte, principalmente na cor vermelha. É o mesmo que ocorre com o Sol e a Lua e os planetas que estão próximos do horizonte. Tanto no nascer ao leste quanto no pôr ao oeste, todos apresentam uma cor com aspecto de tons de amarelado, laranja ou vermelho. Vamos ver por que isso ocorre, afinal. Quando o astro está nascendo ou sepondo, ele é visto pelo observador quando as luzes do astro, ou por emissão, no caso do Sol e estrelas, ou por reflexão, no caso dos demais astros, atravessam a camada mais densa da atmosfera da Terra. Veja na imagem. Essa densa atmosfera faz com que os feixes de luzes sejam filtrados e somente as cores cujos comprimentos de onda são mais longos conseguem atravessar. As cores com maiores comprimentos de onda são amarelo, laranja e vermelho. E o resto das cores, pois são sete, se espalham antes e não podemos ver. Quando qualquer dos astros está acima do alto do céu, suas luzes atravessam a camada menos densa da atmosfera do ponto de vista do observador. E assim, todas as cores atravessam a atmosfera da Terra. Levemos a cor natural do astro. Viu como é a mesma coisa que acontece? Apenas o Sol e a Lua não pisca como as estrelas, pois tanto os diâmetros angulares da Lua quanto o do Sol são grandes o suficiente para que feixes de luzes que vêm dele não sejam interrompidos na atmosfera da Terra, pois é por isso que piscam. O feixe de luzes sofre pequenas interrupções ao atravessarem, ao passarem pela atmosfera da Terra. Se estão passando pela camada mais densa da atmosfera, as interrupções são maiores e piscam mais. Se passam pela camada menos densa da atmosfera, as interrupções são menores e piscam menos. Se não passarem pela atmosfera, como é o caso do pessoal que está lá na ISS, não piscam. Exatamente isso. As estrelas não piscam quando são vistas de fora da Terra. Pergunta respondida. Vamos agora à pergunta do Guilherme Carlin. Por que existe foto do buraco negro M87 e não do Sagittário A Estrela, que é o buraco negro da nossa galáxia? Talvez por curiosidade, talvez por ansiedade, talvez por revolta de fotografar o buraco de outra galáxia e não o buraco da nossa galáxia. Eu só sei dizer que o Guilherme está intrigado com isso. E agora, Maurício? Na verdade, o projeto da equipe do EHT era até fotografar o Sagittário A Estrela. Porém, a equipe que fotografa buracos negros desistiu da ideia, pois o buraco negro da Via Láctea está muito próximo de nós. Esse horizonte de vento emite muita radiação, tanta radiação, que não seria possível obter uma boa imagem. Então, a solução foi fotografar outro buraco negro, um que emitisse radiação boa o suficiente para se fazer uma boa imagem. E assim, conectando os radiotelescópios ao redor do mundo, fizeram dessa façanha um gigantesco radiotelescópio para fazer uma super imagem da M87. 55 milhões de anos-luz daqui e uma massa 6,5 bilhões de vezes a do Sol. 200 pesquisadores se envolveram nesse extraordinário feito científico, enquanto que o gigantesco buraco negro que está localizado pertinho daqui, no centro da galáxia, chamado Sagitário, a estrela ficou de fora da mira dos radiotelescópios. Para saber mais sobre a obtenção desta imagem, veja meu vídeo que fiz. Link na descrição do vídeo, se não tiver. O link é porque eu me esqueci. Mas é só me cobrar que eu boto lá. Eu quero responder. E pica-pau filmes quer perguntar. Qual a galáxia mais distante descoberta pelo homem? É a galáxia GN-Z11, descoberta graças à parceria de dois super telescópios espaciais, o Spitzer e o Hubble. Aquele que todo mundo conhece. Quanto ao Spitzer, é da NASA também. Era. Ele se aposentou no dia 30 de janeiro de 2020. Essa galáxia está tão distante que apenas uns 400 milhões de anos a separa do desconhecido Big Bang. 13,3 bilhões de anos-luz distante de nós. E como que sabem que essa galáxia está tão longe daqui? E se ela estiver ali em vez de lá? Bem, lá é nota musical. Os astrônomos medem grandes distâncias determinando o desvio para o vermelho de uma galáxia. Esse fenômeno é o resultado da expansão do universo. Cada objeto distante do universo parece estar se afastando de nós porque sua luz é esticada para comprimentos de ondas mais longos e vermelhos. enquanto viaja através do espaço em expansão para alcançar nossos telescópios. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante está a galáxia. Ana Bastos também quer perguntar. E pergunta mesmo. O que é a luz zodiacal? Vamos começar de fora para dentro. Você está vendo o Sistema Solar. Aqui fica o plano onde ficam habitando os planetas. Esse plano é eclíptica, também conhecido por zodíaco. Nesse plano é onde se concentra os objetos habitantes do Sistema Solar. Bem, nem todos, mas uma boa parte. Como resultado de tantos objetos passando por essa região e considerando a hipótese da formação do Sistema Solar há 5 bilhões de anos, quando havia um gigantesco disco de acreção em volta do Sol. Temos, então, muita poeira nessa região. Geralmente estudamos os objetos do Sistema Solar. Mas poeiras também fazem parte da família. São partículas e ninguém liga para ela. Essa poeira, pois está esparramada pela região do zodíaco, refletem a luz do Sol e brilham. Esse curioso brilho pode ser visto daqui da Terra. Sim, podemos ver. Vamos agora para a Terra. O brilho que vemos resultante desse fenômeno é a luz zodiacal, pois vem do reflexo da poeira que está na região do zodíaco. A luz zodiacal pode ser vista antes do nascer do Sol e depois do pôr do Sol, em determinadas épocas do ano, estando no lugar certo, na noite certa. Vou ajudar você a ver a luz zodiacal. Você deve estar fora da cidade. Fora não. Longe dela. Quanto mais distante de qualquer iluminação, melhor. Faça isso na lua nova, que é quando ela, a lua, está do céu durante o dia. Ninguém vê e não ofusca o céu durante a noite. Agora falta a época do ano. Em uma noite sem lua, ou seja, lua nova, essa luz cobre cerca de 60% do céu. É linda, emocionante. Muitos a veem e nem sabem o que está vendo. É uma luz muito fraca. Por isso que você deve estar longe da cidade. No hemisfério sul, a luz zodiacal é visível no final do verão. Depois, depois do sol. E antes do sol nascer no final da primavera. Depois que passar essa pandemia, eu vou tentar caçar a luz zodiacal. Ah, enquanto a luz zodiacal se forma o leste. No outro lado, que é o oeste, forma uma outra luz mais fraca. É o gigenschein. Em alemão, quer dizer brilho de oposição. Sempre visível em oposição ao sol. E a luz zodiacal. E o que eu quero é responder mais. Quem pergunta? Mael Zero? Tudo bem, amiguel? Por que as maiores estrelas são vermelhas e não azuis? Toda estrela nasce uma nebulosa de gás, evolui e finalmente morre. Seu destino é marcado pela massa. Dependendo da massa, vira uma anã branca. Ou ainda, uma estrela de nêutrons. Ou ainda, um buraco negro. Tudo depende da sua massa inicial. Enquanto a estrela evolui, vai queimando seu combustível pela reação termonuclear próton-próton. Convertendo o hidrogênio em hélio. A estrela brilha com todo o seu vigor. Mas conforme o seu hidrogênio vai acabando, ela vai se esfriando. A temperatura é marcada pela cor. Funciona aqui na Terra também. Se você quiser medir a temperatura em uma grande fornalha, em uma indústria, de nada vai adiantar um termômetro tradicional. Ele poderá queimar. Então, a temperatura é medida através da cor do fogo. Não vale para uma pequena fogueira, pois a composição do material que está queimando vai alterar a cor da chama. Mas vale para a chama do gás de cozinha. Através da cor da chama, você pode deduzir a temperatura dela. Se o gás estiver acabando, a chama vai ficando mais fraca e mais amarelada, pois sua temperatura vai diminuindo. Veja as temperaturas das estrelas em função de suas cores. Para decorar essas letras, é só lembrar da minha técnica de memorização. Oba! Fogo queima! Veja que a estrela do tipo M é vermelha, temperatura mais baixa. É uma estrela fria, pois está no final de sua vida. Estrelas azuis são as mais massivas que existem. Possuem massa de até 100 massas solares. São as estrelas mais luminosas da sequência principal e também as mais quentes, pois são azuis. Uma gigante ou supergigante vermelha aumentou o seu tamanho devido ao quase esgotamento do hidrogênio. Ou seja, quando a estrela consome o hidrogênio no seu núcleo, a geração da energia nuclear passa a ocorrer em uma camada mais externa da estrela. O núcleo da estrela, que não está fazendo nada nessa fase, se contrai. E a estrela brilha um pouco mais. As camadas externas se reajustam ao aumento da luminosidade, expandindo-se. E assim, a temperatura diminui. E a estrela agora gigante torna-se vermelha. Portanto, estrelas azuis ainda estão em sua fase de evolução. São estrelas quentes. As estrelas vermelhas estão na sua fase final da evolução. Já evoluíram o suficiente e são gigantes, supergigantes e vermelhas. Esse negócio está ficando bom. Vamos responder mais. Wilson Ferreira Santos pergunta, se tem poluição espacial, por que nas imagens em órbita da Terra nunca se vê nada? As chuvas e meteoros não atingem satélites? Vamos por partes. Chuva de meteoros são grãos de poeira que não provocam dano nos satélites. Há meteoróides maiores que podem estar juntos com os detritos da chuva de meteoros que causam, sim, danos aos satélites. Até mesmo inoperando-os colocando esses satélites na órbita chamada cemitério, quando ficam descomissionados. Ou até mesmo derrubando o umbo, que é possível. Até mesmo a ISS já foi atingida por meteoróides, o que tem causado danos e consertado em seguida. Sem pânico, a vida continua. Observando imagens principalmente da ISS quando um astronauta está fazendo um spacewalk, é normal ver algum objeto não identificado em órbita. É o lixo espacial. Podemos ver também, observando noites escuras, vemos meteoros e lixo espacial. É difícil saber qual é qual, mas percebemos que o lixo espacial está em queda quando queima na atmosfera, enquanto que os meteoros passam de lado. Entretanto, não é uma regra. No Brasil, já caíram aqui no estado de São Paulo dois satélites Starlink da SpaceX. Esses satélites foram programados para não virar lixo espacial. E quando apresentam algum problema grave, são direcionados para a atmosfera da Terra queimando-os totalmente, sem atingir o solo. Tem mais, mas este vídeo já ficou extenso. Se eu continuar, não acabo nunca. Vai ficar para a próxima. Não desista de sua pergunta. Faça novamente. Deixe ela registrada nos comentários deste vídeo. Afinal, o Ettore Responde continua. Mas registre sua pergunta neste vídeo. Se você enviar para o outro meio, eu posso me perder e deixar de responder. Por aqui fica mais fácil de eu acompanhar. Assim que este vídeo atingir mil visualizações ou 500 likes ou que chegar primeiro, eu faço o próximo Ettore Responde. Então, faça agora sua pergunta. Estou esperando. Seja membro do canal para apoiá-lo e crescermos juntos. Like, comente, inscreva-se. Fui! Todos perguntam e eu só respondo. Vou perguntar também. Por que o céu da terra é azul e o céu da boca é vermelho?